Direto da redação Bom dia galera Hoje eu não acordei boa Vim aqui pedir vocês Ajuda pra me Compartilhar esse vídeo Pois hoje meu esposo não tá bem Não vem ficando bem Ele está com essa hernia aqui Na barriga Há 5 anos Está na fila da mutirão Teve uma consulta no Rio de Janeiro Fomos lá Chegou lá, não fomos bem tratados Não teve a consulta Porque a Secretaria de Campos Não mandou nada pra lá Então hoje eu venho aqui Pedir a ajuda de todos A compartilhar esse vídeo Pra chegar até o Prefeito Abradmi Pois isso é um pedido de socorro Ajuda a salvar uma vida Pois ele está com os exames dele Tudo em dia, tudo em mão Agora dia 30 Tem uma consulta Mas até dia 30 ele vai ficar Nessa situação Ele está com dor Ele está Aí Falei Sentindo dores Não consegue uma cirurgia eletiva Na cidade De 3 bilhões De orçamento anuais Um terço da população Está pendurada em programa social Depende do município O município não tem Transporte público Com 3 bilhões Não tem transporte público Campos é um miserê O município não tem 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 O município não tem